Ah, filho! Tio Guadinha! Estamos aqui na Target Race Não Racing, Race, certo? Padrelio Mais um Dúvidas Frequentes Já sabe, né? O contato da oficina tá aqui embaixo Instagram, segue eles lá, beleza? Aqui também tô deixando o telefone Sempre na descrição E se você tem uma dúvida, o que você vai fazer? Você vai comentar aqui ela nos comentários E as que tem mais like É as que eu tô selecionando Pra daí vir pro próximo Dúvidas Frequentes Então, Padre, obrigado sempre Eu que agradeço Exato, você quer se apresentar? Não, hoje não também Então beleza É o seguinte, posso começar então? Vamos, vamos, vamos Pegado Renan Azevedo Salve Durva Minha dúvida Qual óleo usar para lubrificar os cabos de acelerador Em embreagem Ao Renan Ao, né? É, ao Respondeu ao Tem que responder É Tem gente que Passa só querosene no cabo Pra limpar Tem fabricante de cabo Que pede pra jamais lubrificar Quando ficar duro, troca Porque dentro do cabo Tem o cabo de aço E tem aquela capa Que também é de aço Só que entre o cabo interno e a capa Tem um tubo de nylon Esse tubo de nylon, às vezes Algum lubrificante ataca ele E ele é danificado Aí o cabo de aço Corta ele Porque o querosene Ou o óleo Amolece o nylon E aí o aço Vai lá e corta ele Aí acaba de vez O que eu faço aqui Eu pego Desengripante Que é WD Sim Qualquer desengripante Aí tem uma ferramentinha Que a gente conecta no cabo E passa o desengripante É mais pra limpar Pra tirar a sujeira e o ferrugem De dentro do cabo Que foi o que a gente fez aqui Nessa aqui Aquela vez da corte Isso Não, não É, foi nessa Mas foi na verde também Que a gente fez Acho que já fez nas duas É Melhorou pra caralho Que eu falava Ô putz, você tá sentindo um pouquinho Isso É Essa foi a embreagem Essa foi a embreagem É, o outro foi o acelerador É isso aí mesmo Pô, você tá melhor que eu O padrão de memória É Então Eu uso o desengripante Tem gente que usa Fluido de suspensão Tem o fluido de suspensão 2,5 De viscosidade bem Fininha E o pessoal coloca o 2,5 Só que aí A técnica do saquinho plástico Tá Faz um funilzinho Com um saco plástico Com um elástico Prendendo na capa O saquinho na capa Do cabo E aí Enche Esse funilzinho De plástico De lubrificante E deixa lá Até ele sair Sai daqui do outro lado Entendi Tá Eu não faço isso Eu uso o desengripante Só Beleza Aí saiu aqui E limpou Acabou É E aí Fica alguns dias Ainda pingando Sujando o motor Da moto As vezes Extremamente prejudicial Trocar a bateria E verificar Prejudicado Tem que ver O que foi prejudicado E consertar Retificador Trocar O estator Ou trocar Ou mandar recondicionar Mas eu acho que Do caso Arrumar É que é se quebrar No tranco Porque eu não sei É o da moto Certo Aí fala Eu vou dar um tranco Quando você dá um tranco O gerador da moto Que é o estator O gerador de energia Começa a gerar Tensão Só que ele não gera Corrente contínua Por isso que ele chama Alternador É corrente alternada Quem transforma Corrente alternada Em contínua É o retificador De bateria E aí ele começa A mandar esses pulsos Como está rodando Muito devagar O motor O retificador Também Manda pulsos Para a bateria E esses pulsos São vistos Pelo módulo Como pico de tensão Sabe Dá um pulso De 12 volts Cai para 2 Dá um pulso De 12 volts Cai para 2 E as vezes Pode queimar Algum componente Dentro do módulo De injeção Puta que tesão Então realmente Não é legal Se você Ligou Acendeu o farol Acendeu o lanterna Acendeu o painel Aí se você Dá um tranco Beleza Por que? Tem bateria Lá que deve Estar com 11 volts 10.8 Aí Começa A dar um tranquinho Ela vem para 12 É uma diferença Pequenininha Ela já pega Vai lá para 13, 14 E vai embora Agora se não Acendeu nada Aí a diferença De potencial Que é Vir do 2 Para o 12 Para o 13 Para o 14 É muito grande Então isso é prejudicial Então virou a chave Não acendeu nada Não faz nada Sim Vai para a oficina Parte de motor de arranque Não dá nada Motor em si Não dá nada Não O motor de arranque Nem gira Quando você dá tranco Então é Mas assim E o próprio motor Não O motor não tem problema A gente vê até na MotoGP Os caras ganham tranco Sim Quando a gente O motor de arranque Faz o que? É uma engrenagem Que vai lá e empurra o motor Sim É um tranco Sim Só que gerado Pelo motor de arranque E quando a gente Dá o tranco Aí quem faz Esse impulso É o câmbio A roda empurra O pinhão O pinhão roda o câmbio O câmbio A embreagem A embreagem O vira brequim Grifo E vai lá e empurra Como você vê No MotoGP Sim, sim O pessoal vai com o motorzinho Gira a roda traseira Dá a partida E vai embora Então o problema Nem eu sabia disso O problema principal Então são os picos É assim É que aí Acho que entra Não é bom Entra Chama Vai Diferença de potencial Então Você ir de 2 volts Para 14 É muita coisa Que é quando você Vira o contato E não acende nada Não acendeu nada Desliga o contato E vai para a oficina Acabou Não fique inventando Ah, vou fazer chupeta No carro E se botar naquele Descarregador de bateria Se quiser tentar Ressuscitar a bateria Acendeu verde aqui Desculpa Pô, deve ter sido 57 para 15 O que que deu? Deu dizer 18 minutos Deve ter sido até menos Desculpa pessoal Que vocês vão entender Depois no próximo vídeo Mas é É que eu estou carregando Minha bateria de lítio Aqui depois eu te explico No próximo vídeo a gente explica Fica tranquilo Você vai assistir o próximo Você vai entender Ou antes desse vídeo Desculpa padre Vamos lá Desliga deixa ele Pode deixar Até a gente terminar aqui De gravar Deixa ele aí Do pico Me fala do pico Você falou 12 e 14 O que a gente contou E aqueles carregadores de bateria O ideal aí É tirar a bateria da moto Desconectador Ah, dá muito trabalho? Desliga um dos polos Não quer tirar ela da moto? Desliga um dos polos Tanto faz O positivo ou o negativo E põe o carregadorzinho Pôs o carregadorzinho Ele ficou verde Que geralmente os carregadores Tem um ledzinho Que enquanto está carregando É amarelo ou vermelho E quando fica pronto Fica verde Ficou verde Reconecta o polo da bateria Virou a chave Acendeu o farol Lanterna Painel Pô, legal Dá partida Pô, pegou Pô, ressuscitou a bateria Pô, deu a partida só Escutei aquele estalinho Do relê Zzz Pá Algumas, né Dá um estalinho Outras fazem esse zumbido aí E Aí Pegou Taco farol aceso Lanterna Painel Só deu estalinho Aí sim dá pra se dar um tranco Entendi Com segurança Agora Tirou o carregador Virou o contato Só deu aquela Um e já apagou tudo É porque a bateria morreu Aí não adianta dar tranco Não adianta Fazer chupeta em carro É ir pra oficina E assim Existe a possibilidade De dar uma merda Mas não dá agora E daqui a pouco Vai lá e dá pau no módulo Não, não, não Quando dá, dá mesmo É Se Geralmente é na hora Tá Tá, assim Então ele deixou de comprar a moto Não vou deixar de Comprar a moto Por causa disso Tá Tá funcionando Tá Dei uma volta Tá tudo ok Pode comprar a moto tranquilo Tá Então, Gabriel Você podia ter comprado a moto, Gabriel E era do amigo ainda A não ser que ela deixou de funcionar Depois disso Tá Bom Beleza Então acho que Foi sanado Com sucesso Sem entrar numa aula Uma hora ali, né Mas vamos lá Irã Carvalho Durva Pede pro padre Falar sobre árvore de comando Não é genealógico Árvore de comando Preparada, por favor Pergunta Quais são os ganhos reais E desvantagens Se usar um comando preparado Esse é o melhor quadro É irã Irã Irã, Irã 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 O eixo de comando Que é a árvore de comando Existe Uma infinidade De preparações Pra eixos de comando Tá Então você Vou dar o exemplo aqui Dessa moto É uma super esportiva Então o comando de válvulas Privilegia As altas rotações Você pega Uma moto cross Uma moto especial De cross Não tô nem falando Dessas que andam na rua Uma KX Isso Uma KX Uma CR Uma YZ As especiais O comando de válvula Privilegia o que? Baixa A força O torque em baixa Ela não precisa de final Se ela der 100 por hora Se ela der 100 por hora Tá ótimo O que importa é força Então Não tem assim Qual comando é melhor É o que você quer do comando Nossa Eu vou fazer arrancada Tem um comando pra arrancada Nossa A gente vai fazer competição Numa pista de aeroporto Pra ver quem consegue A melhor final Ah então É o comando de final Entendi Então É conforme A sua necessidade Então Vai usar a moto Na terra É Força Você não quer final Vai usar a moto Num autódromo Você quer final Agora Uma coisa Padre Luiz Esse comando Preparado Exemplo Você acha que a própria sonda Com a adição original Vai A equaliza Ou você acha que precisa Também de uma preparação Então A sonda Como a gente já falou Naquele outro vídeo Ela tem aquele processo Ela chega até um ponto O nariz Do escapamento Ela só mede A sonda lambda É conhecida também Como sensor de oxigênio Sim Então ela mede A quantidade de oxigênio Se sobrou oxigênio Ou não Dentro do escapamento Que é o fruto Da queima Que ocorreu dentro Do motor Lá na câmara de combustão Então Não é o comando Que vai De alterar A mistura Então O preparador Coloca o comando Se o comando Deixa a válvula Mais tempo aberta Tem que mexer em ponto Uma abertura maior Então Passa mais ar Para dentro do motor O preparador Tem que ir lá E colocar mais combustível Porque se não A sonda lê Mistura pobre Ela fala Poxa Está entrando um monte De ar E não tem gasolina Está sobrando um monte De oxigênio Aqui no escapamento Então o preparador De acordo com o comando Que ele monta Ele já prepara A injeção Para aquele comando Para manter A relação Ar combustível Perfeita Só isso Tá não Beleza É que eu estou Me lembrando do negócio Mas deixa quieto Opa E aí ele vai precisando Um módulo Para ajustar isso aí Se precisar Tem os módulos auxiliares É porque tem Tem os remaps Lá que fazem É porque A gente estava Na etapa de Curitiba Mas acho que Não tem nada a ver E aí Tem um preparador Que mexe nas mostras Não sei o que E Aí o Dom falou assim Que a moto não estava A moto não estava funcionando Ele falou assim Quando a gente vê O cara A gente sabe onde está O problema Mas não tem nada a ver Isso aí Não é o problema Não precisa mais achar O problema da voz Você já sabe onde está O problema Mas era isso aí Eu me divirto muito Tem que tomar cuidado Porque estraga Eu sei Ou às vezes vai para trás Perde potência Não, mas está bom Opa Daniel Vamos para a próxima Vai Wagner Gomes Você não bebeu Antes de vir para cá Não usou droga Não usou droga Então vai Continua É que você vai Dá um corte aqui rapidão Wagner Gomes Fala filho Beleza Trocar a transmissão Convencional Por uma de correia Traz algum problema Para a moto Tem umas e trezentas Abraços Olha Nós já instalamos Bastante aqui Transmissão por correia E todos gostaram Só um cliente Até hoje Reclamou Que a correia Depois de um tempo Começou a fazer Aquele barulhinho De borracha Raspando no metal E Ele ficou chateado E tirou E colocou a corrente De volta Mas Vários outros Já instalaram E gostaram bastante É um sistema Bem resistente Tá Não dá Tanta manutenção Porque não precisa Lubrificar Ficar lavando Toda hora E também A tensão Da correia Tá A variação é menor É Você faz uma vez Nossa Daqui Cinco mil quilômetros Você vai dar Mais uma tensionadinha Entendi Então a manutenção Para quem viaja Faz viagens longas É bem legal Esse era o ponto Que eu ia chegar Mas acho que vale mais Para quem vai ficar Viajando com a moto Dia a dia Você acha que é uma recompensa? Então Dia a dia O que acontece Nós temos três tipos De transmissão Nas motos Certo Tá Então a corrente Que é a que menos rouba A potência do motor Certo Depois vem a correia Ela já rouba Um pouco mais De potência do motor Comparada A corrente E depois o cardan Que é o que mais Rouba a potência do motor Tá Então Quando você usa Para o dia a dia Às vezes você está pensando Em economia De combustível A correia Vai fazer a moto Gastar um pouquinho mais Porque ela tem Um arrasto Um pouquinho maior Comparado a corrente Tá Agora se A sua intenção É pegar estradas Longos percursos É legal Porque não tem Tanta manutenção Não tem que ficar parando Ver se está lubrificada Se está suja Bacana Não Vai embora E outra dica Tá Compra coisa de qualidade Não vai inventar De Ah Valdomir Vou fazer aqui Vou pôr uma correia Da máquina Que eu vi Não Compra Tem kits Tanto nacional Quanto importado Tá Já prontos Muito bons Então Vai atrás de qualidade Porque senão A solução Vira um problema Então Se ele comprar o kit Valdomir Da Valdeci Heavy Industries Com certeza Ele vai Ele vai É mais problema Então Deixa eu te falar uma coisa Vamos para a próxima Então Padre Essa aqui é interessante Eu vou até dar um upgrade Nela Mas É interessante Teve bastante Like aqui E Aconteceu Inclusive Num grupo Que eu estou Que foi até Quando eu comentei Quando eu retornei De Goiânia Para você Então vou fazer a pergunta Que você vai entender agora Ricardo Lima Durva Minha dúvida é O manual recomendou Um óleo 1040 Para o motor Pode ser utilizado O óleo 10W50 Tendo em vista Que nosso clima quente Aqui no BR Especificadamente No Nordeste Utilizando a moto Uma vez por mês Em traquidez Acabei de comprar Uma ZX6 E no manual Vi que a referência Do óleo Indicado para uso No motor É o 1040 Porém Manual Também menciona De que acordo Com a sua região E condições Pode ser adotado Uma viscosidade Diferente Parabéns Para o trabalho Com essa série De vídeos Com o Padre E sou fã de vocês Um abraço Responde Aí depois eu te falo O que eu Vou te falar É assim Eu sempre falo Para seguir O manual Do proprietário Porque lá O engenheiro Que projetou O motor Está te advertindo Olha Este é o melhor Óleo Para o motor Que eu projetei Então É aquilo E ponto Alguns fabricantes Vou dar um exemplo Da Triumph Que vem isso No manual Do proprietário A Triumph Fala assim Use o óleo 1040 Para longas Viagens Longos Percursos Utilize O 1050 O fabricante Está falando E As fábricas Dos lubrificantes Que sempre Trabalham Em conjunto Com os fabricantes De moto Eles tem Os aplicativos Então você pode Baixar um aplicativo De uma marca De lubrificante E lá No aplicativo Fala Olha Essa moto Pode ser utilizado 1040 1050 E 1550 Um daqueles Três te atende Aí No manual do proprietário Sempre tem uma tabelinha Com a temperatura De onde você está Geralmente É do seu estado Do seu país Então você vai Naquela tabelinha E vê onde você Se enquadra Perfeito Se não tem Essa tabelinha Ou se o fabricante Da moto Ou do lubrificante Não te deu Opção Não muda É o que está lá Se tem a opção Que nem ele falou Que leu no manual E tem a opção Que de acordo Com o estado Com a temperatura Pode ir para um 1050 Aí Perfeito Se está lá Sem problema nenhum Tá Dica Não Porque assim Essa informação Eu não sabia Dessas opções Aí Do manual Mas o que eu ia te falar É o seguinte Por exemplo Vamos falar Goiânia Pô Estava Inferno A gente saiu aqui Com o 1040 100% sintetique A temperatura Ficou luxo Trabalhou lá Tudo bem Trabalhou 98 99 Deu umas horas 101 Voltou 98 97 99 101 Mas não passou 101 1 hora 1040 No grifo No calor A pista Estava batendo 60 graus Então assim Eu não sei A necessidade Dessa avaliação Porque se ele também Usou uma vez Por mês Um track day Um excesso De temperatura Uma moto Que fica o tempo todo Com um regime De rotação Bem alto Pode Perjudicar um pouco O filme de óleo Porque o óleo Forma uma película Nas peças Para evitar o contato Metal contra metal Então Se Atinge uma temperatura Muito elevada E a fábrica Daquele veículo Fala Pode passar Para a viscosidade Acima Usa Faz bem Beleza Como a Triumph Fala Olha Vai fazer longos Períodos de estrada Passe para o 1050 Então Ricardo Joga 1050 Então se você está No nordeste Que a gente sabe Que o calor É intenso Não existe inverno No nordeste E a moto É só usada Em pista Que é um uso Severo Pode passar Para a viscosidade Acima Que o manual Está permitindo Pô bacana Porque eu até falei Lá no Eu andei com 1040 E já E assim Tanto andei Como tem o vídeo Lá Então Eu falo E provo Também Tem essa Mas assim Bom saber E aí Padre já aproveitando Então isso Explica um pouco Rápido Acho que já está Ficando gigante A numeração Da frente O W E a numeração De trás Essas diferenças O que é o número O primeiro número E o segundo número Só para a galera Entender um pouco E aí talvez Até ajudar nessas dúvidas De pô Não vou mudar Eu vou mudar Entendeu? Então Vamos dar o exemplo Do óleo 10W40 Perfeito O 10 É quando ele está frio Quando ele está frio Ele tem a viscosidade De 10 Perfeito Quando ele esquenta Ele vai Para 50 Para 40 A gente está dando O exemplo do 10W40 Ele vai para 40 Então O pessoal Costuma usar Eu estou aqui No Nordeste Aqui a temperatura Média é de 30 a 40 graus Então eu não vou usar Óleo 10W40 Eu vou pôr um 20W40 Não é assim que funciona Porque aí já é temperatura Fio É porque Como você pediu Eu não vou entrar em detalhes Também Falta de conhecimento Que eu não tenho Eu vou sempre buscar isso Com os engenheiros Da Repsol Da Motul Da Petronas Eu fico atrás deles Perguntando Eles falam que existe Uma rampa Então o motor Vai aquecendo Faz uma rampa De mudança De viscosidade Então quando você Troca de 10 Para 20 Essa alteração Essa rampa Antes começava No 10W40 E a outra Já começa no 20W40 Ela é alterada Então Todo esse caminho Até chegar No 40W40 Muda Essa rampa Fica diferente Elas chegam No mesmo lugar Porém E isso não faz bem Para o motor Porque na usinagem Foi pensado Numa molécula Então Se Está no manual 10W40 Ou 10W50 É 10W40 Ou 10W50 Tá Ah mas aqui Eu estou no Rio Grande do Sul E aqui é de 0 A 10 graus Está no manual 10W40 10W40 Sim Porque assim O de trás Então a gente está falando Quando está trabalhando quente Então O último número é quente Então essa variação Do último número Ela é menos Prejudicial ao motor Ou não prejudica Do que o primeiro Certo? É O primeiro Vai Seria a partir da frio Então a partir da frio Ele vai Ter 10W40 De viscosidade Se você Passar Para o 20W40 A frio Ele tem 20W40 Entendi Então ele vai ter Uma dificuldade Em circular Certo Está maior Pode Tem algumas motos Que tem o tensor Da corrente De comando Hidráulico Aí demora um pouquinho Para o tensor Receber óleo E tensionar a corrente Então A BMW Usa 5W40 Em alguns modelos Em grande parte Dos modelos E aí o pessoal Fala Eu coloquei O 10W40 Atende Vai bem Só que Alguns modelos Demoram um pouquinho Mais para Carregar o tensor Da corrente E se o cara Descer Não tem problema Então Primeiro número Então É o que eu falo Muda Aquela rampa É Não Eu estou Só aqui Porque Tudo isso aí Vai acontecer de novo Entendeu Ali Então Pessoal Eu vou falar De novo Não sou nem eu Que estou falando Porque eu não Sou engenheiro Químico Para falar Sobre lubrificante Mas Eu vou Atrás deles Para tirar Informação E eles falam Está no manual 10W40 Ou 10W50 Em uso severo Uso severo É 10W50 Uso passeio É 10W40 E acabou Não inventa Não inventa Que dá besteira Tá bom Perfeito Muito obrigado Esse foi o melhor resumo Tá bom Perfeito Bom Eu acho que é isso O vídeo já Chegou no No Tamanho De uma temporada De um episódio De uma temporada Mais uma vez Pô Daqui a pouco A gente já está chegando Se a gente não está no décimo Ainda foi uma temporada já Mandar para o Netflix O que você acha Né Era uma boa Padre Eu quero te agradecer Para caraca Mais uma vez Eu que agradeço O endereço está aqui Da Target O Instagram Tudo bonitinho Obrigado vocês aí Feliz Que mandam as perguntas Participam aqui do canal Teve filho que falou assim Já é o melhor quadro do canal Então obrigado Você engrandece Agradeço também Tá vendo É isso aí Bom É isso aí Feliz Tio Guedinha Você quer mandar um beijo Para alguém Para todos Para todos que estão assistindo Hoje você está No respeito Não No respeitinho Tranquilinho De longinho Vai chegar aqui Todo mundo me agarrar Para me beijar Falou Feliz Tio Guedinha Tio Guedinha Tio Guedinha Obrigado.